Chama o socorro especializado, aí sim, vou proceder para o próximo vítima. Ajoelho próximo vítima. Chega e chama a vítima pelo nome. João, tudo bem com você? Está me ouvindo? Nesse tempo aqui, já coloca a mão na testa e já verifica o calor dele. Você está com calor. Posso verificar a pulsação carotidiana dele já. João, está me ouvindo? Não, às vezes está mentindo. Às vezes é uma brincadeira dele, às vezes um nervo de esmaio. Eu posso dar um briscãozinho no braço dele ou flexionar o chifoide dele. Verificar se ele não vai sentir dor. Se ele sentir dor, é melhor ele mexer o corpo dele. Ah, para, espera aí, calma. Vem, vai fazer com você. Se ele não mexe, porque está inconsciente, porque realmente alguma coisa grave aconteceu com ele. Nessa forma, eu verifico a pulsação da vítima. Abra de es aéreos. Verifica o sinálogo de es aéreos. Verifica a perfusão capilar dele. Não tem perfusão capilar. Vou ou escutar a expiração dele. E vendo a elevação cardíaca, a elevação torácica dele. Não ouvi, não tem pulsação, não tem ventilação. Vou ou escutar o coração da vítima. Lá de esquerda. Ó, não bate o coração. Então, possivelmente, está para a cardioscratória. Um dedinho em cima do chifoide, está aqui. Dois dedinhos acima desse local. Pronto, eu vou cruzar os meus dedos em cima desse local. Olha, quanto mais perto eu chego dele, mais força eu estou usando. Se eu afasto, eu diminuo a pressão. Se a pessoa for um pouquinho avantajada, colocada em ruim, posso usar isso aqui, mediana. Agora, o senhor aqui, eu já posso usar um pouquinho mais para frente. Agora, no caso do seu, eu posso usar um pouquinho mais afastado, porque eu tenho certeza que eu posso quebrar a sua coluna. O senhor, por exemplo, quebra o senhor do meio. É o senhor. Não, o senhor aqui, ó. Mais rápido que o relógio, e não menos rápido que o relógio. Em um, em dois, em três, em quatro, em cinco, em seis, em sete, em oito, em nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze. Eu estou usando a força do meu corpo em cima. Eu estou comprimindo. Ó, ó. Eu não estou massageando. Ele faz flexão. Não é flexão. É pressão. Quanto mais eu chego perto, mais pressão eu vou usar. Isso no peito também. Isso vai ficar afundando mais. Eu vou comprimir quantas vezes? Se eu só fiz a hiperextensão e desobstruições respiratórias, cem compressões por minuto. Se eu fiz a insuflação e consegui ventilar essa vítima, trinta compressões, duas insuflações. Trinta compressões, duas insuflações. Até a pessoa reanimar ou o socorro especializado chegar. Ah, está vomitando. Vou virar o pescoço da vítima para o lado, para desobstruir as respiratórias, tirando a secreção que está aqui. Beleza? Eu só preciso que uma pessoa consiga fazer isso. Alguém é voluntário? Ah, você já sabe fazer isso. Não, eu vou se calhar. Vai lá, Pedro.